Se nós olharmos para os dados históricos sobre o desmatamento na Amazônia, um ano em específico chama a nossa atenção. Em 2004, houve um grande pico de desmatamento, que foi revertido ao longo dos oito anos seguintes, chegando aos patamares mais baixos das últimas três décadas. Naquele ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais lançava o DETER, uma plataforma criada para produzir alertas diários sobre a perda da cobertura vegetal da região. Usado por órgãos de fiscalização como o IBAMA, esse mecanismo é, até hoje, um dos mais importantes instrumentos de monitoramento da Amazônia legal. Mas o DETER não é a única ferramenta de observação da floresta usada pelo INPE. Em 1988, em um contexto de forte pressão internacional pela preservação da floresta, o Instituto criou o PRODES, um programa que utiliza imagens de satélite para identificar e medir o desmatamento da região no ano anterior. Esses dois sistemas têm funções diferentes e complementares. O PRODES obtém seus dados a partir de imagens de satélite captadas ao longo de um ano. No final desse período, um relatório sobre os índices de desmatamento é publicado e serve de base para diversas políticas públicas. Entre outras atribuições, os dados do PRODES são usados para fiscalizar o cumprimento de pactos contra o desmatamento firmados entre produtores do agronegócio e órgãos ambientais. Já no exterior, países doadores do Fundo Amazônia usam os relatórios produzidos pelo programa para avaliar o desempenho do Brasil na preservação da floresta. No entanto, as análises feitas pelo PRODES não servem para monitorar em tempo real a situação da Amazônia. Por isso, o INPE criou em 2004, a pedido do Ministério do Meio Ambiente, um sistema complementar para fazer diagnósticos rápidos e alertar a fiscalização, o DETER. Mas 15 anos mais tarde, o próprio governo colocaria em xeque os dados produzidos pelo sistema. Em junho, o INPE divulgou medições com base nos alertas do DETER, mostrando uma tendência significativa de crescimento nos focos de desmatamento da Amazônia em relação ao mesmo mês de 2018. O Ministério do Meio Ambiente reagiu e anunciou a intenção de contratar um novo serviço de alertas, com o argumento de que o DETER não serve para medir o volume do desmatamento. Mas o sistema nunca teve esse objetivo. Sua função é interpretar imagens de satélites e apontar com rapidez novos focos de perda da vegetação, para que a fiscalização do IBAMA possa combatê-los. É claro que as medições do INPE podem ser aperfeiçoadas, mas programas como o PRODES e o DETER têm sido fundamentais para o monitoramento da floresta e o combate ao desmatamento, além de auxiliar o avanço do conhecimento científico em geoprocessamento no mundo todo.